Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala aí, Igreja. Eu sou Gláucia, sou professora e atualmente coordeno o curso de psicologia aqui do Centro Universitário São Camilo. Então, estamos aqui com o Igreja do curso de psicologia, Robert Val. Robert Val, conta um pouquinho de você pra gente. Bom, obrigado, gente, pelo colite. Queria agradecer novamente aí a Gláucia, São Camilo, participar de mais desse episódio do podcast. Fala aí, Igreja, acho que é uma oportunidade muito bacana. E contando um pouquinho de mim, eu sou baiano, vim muito cedo aqui pra São Paulo, sempre fui estudante da escola pública e durante a minha trajetória eu fui pensando aí na psicologia como uma possível área de atuação e sempre escutei falar bem da São Camilo, de outras universidades, mas especialmente a São Camilo me chamava a atenção na época que eu estava escolhendo ali o curso de graduação. E com o programa de Universidade para Todos, do ProUni, foi uma forma de acessar também a universidade e acabei conseguindo entrar no curso de psicologia aqui na São Camilo. Isso em 2015, se eu não me engano, né, já tem um tempo aí, né, me formei em 2019, mas foi um início de trajetória muito bacana, né, só pra contar um pouquinho aí de como tudo começou, né. Robert Val, dentro da psicologia a gente tem uma série aí de possibilidades, de escolhas, né, de atuação. E aí eu queria que você contasse então um pouquinho pra gente, quando você saiu da graduação, como foram as suas escolhas, qual o teu percurso que você foi escolhendo, né, e como que a referência dos professores ou o contato que você continuou tendo com professores enquanto egresso, como que isso foi aí, perlineando esses caminhos que você foi escolhendo. Bacana. Então, na verdade, quando eu entrei, né, no curso de psicologia, eu ainda entrei sem saber muito bem o que era psicologia, né. É uma coisa que eu costumo conversar com algumas pessoas que me procuram, é de, bom, vai atrás, né, procura qual que é a grade curricular daquela universidade, tenta entender um pouco mais do que você tá buscando, né, com a psicologia, né. E aí eu vou contando um pouco dessa minha experiência porque, bom, não sabia muito bem o que que era psicologia, mas tinha aquela ideia, né, talvez um imaginário do que poderia ser, e no final das contas eu entendi que foi uma escolha muito acertada, principalmente por conta do quadro de professores, né, porque acho que eles foram os grandes responsáveis por me mostrar o que que de fato era atuar como psicólogo, né. E logo depois que eu me formei, uma das escolhas profissionais que eu fiz foi justamente por uma atuação clínica, né, dentro do consultório, né. Acho que é talvez a primeira escolha de quem se forma na psicologia, muito em função também do olhar crítico, de uma formação humanizada, que os professores tinham isso, né, eles pautavam isso muito na nossa formação durante a graduação. Então, acho que isso facilitou essa escolha, né, mas não só isso, né, então eu também acabei indo pro acadêmico, né, pra pesquisa, hoje eu tô num mestrado no Instituto de Psicologia da USP, né, tô desenvolvendo pesquisa ali relacionada à psicologia clínica, questão migratória hoje aqui no Brasil. Roberto Val, conta um pouquinho pra gente, neste momento, né, da sua carreira, já que você se formou lá em 2019, o que é que você está fazendo atualmente como profissional, como psicólogo? Legal, é, bom, logo que eu saí, né, da graduação, uma das primeiras opções que eu tive foi a clínica, né, então eu comecei a pensar mesmo no consultório como uma possibilidade de trabalho, mas não só, né, acho que já na graduação, eu fazia um estágio em recursos humanos como psicólogo numa empresa do terceiro setor, da área educacional, acho que foi uma experiência bem importante mesmo pra me organizar, pra entender um pouco de como que era esse universo da psicologia pra além apenas do atendimento de consultório, né, então acho que foi uma experiência bacana e disso, então quando eu me formei, eu acabei optando por começar a montar, né, essa clínica, né, essa parte de atendimento mais específico ali. Aí você tá contando pra gente que você fez um estágio remunerado fora do estágio curricular obrigatório da São Camilo, né, sim. E como é que a São Camilo te estimulou, te incentivou, te influenciou, ou até abriu portas, enfim, pra esse estágio remunerado que você foi realizar? Bom, acho que já na graduação, né, a São Camilo tem uma visão muito interessante, assim, de poder olhar pro mercado de trabalho, de pensar a nossa formação de uma forma crítica, mas também de pensar a nossa formação, mirando já quais as possibilidades que tem, né, de atuação. E aí eu acho que isso acabou me direcionando pra essa opção primeira de um estágio dentro do RH, enfim. Tinha algumas disciplinas também dentro do curso que eu fui me aproximando e que eu acho que também foram fazendo eu despertar um certo interesse, né, pela área. E acho que principalmente pelo contexto, né, como se tratava de uma empresa do terceiro setor, apesar de ser o RH, tinha um trabalho muito próximo dos funcionários, não era algo que pra mim naquele momento, eu não tinha tanto interesse de trabalhar com uma parte processual, talvez de departamento pessoal, eu tinha mais interesse de trabalhar com pessoas, né, então acabei indo pra área de gestão de pessoas nessa empresa. Eu acho que acabou contribuindo nesse sentido, né, de sempre estar fazendo pensar a nossa atuação, né, e como que a gente pode se inserir no mercado de trabalho. Acho bacana você falar isso, porque assim, enquanto a gente tá na graduação, né, eu entendo que é mesmo o momento da gente experimentar coisas diferentes, né. O nosso curso aqui, a gente tem as possibilidades de estágio clínico, educacional, social, na saúde mesmo, né, mas a gente, a grade curricular, ela contempla quase todas as áreas da psicologia pra que vocês possam mesmo experimentar, né, então eu acho bacana quando você conta que hoje você tá na clínica, né, eu sei que você tem uma veia de pesquisa também, que daqui a pouco você vai contar um pouquinho pra gente, mas começou lá com estágio em organizacional, em RH, e o quanto isso é importante pra formação, né, quando a gente não fica só nos arredores ou dentro da grade curricular, mas a gente aproveita o impulsionamento que a instituição dá, né, pra poder conhecer outras áreas até chegar nesse momento em que a gente vai fazendo uma opção e vai delimitando o nosso caminho, né. Queria que você contasse um pouquinho também pra gente sobre essa questão da pesquisa, como é que ela entrou na tua vida e como que você imagina que ela possa influenciar a sua carreira e o que você tá fazendo agora nesse momento também. Deixa eu só pegar um gancho disso que você falou que eu acho que é importante, né, eu costumo conversar isso com algumas pessoas que me procuram, que o momento, né, do curso, da graduação, é justamente esse momento de poder experimentar, né, e aí te ouvindo falar agora eu fiquei pensando nisso, né, porque eu não tava muito preocupado em decidir qual que era a área que eu ia me especializar naquele primeiro, segundo ano da universidade. Pelo contrário, acho que eu tava experimentando as possíveis áreas, acho que o leque de opções na São Camilo possibilitou isso também, né, então o RH foi uma primeira opção, a clínica foi uma outra, até que, em paralelo a isso tudo, eu fui escolhendo também a pesquisa, né, então acho que hoje tô no mestrado, iniciei esse ano, então ainda é recente, mas tô fazendo um mestrado no Instituto de Psicologia da USP, no Programa de Psicologia Clínica, né, tô trabalhando com migrantes, a saúde mental dessa população, que pra mim sempre foi um tema que me interessou e que iniciou também na graduação, né, o fato de eu ser baiano, de ter vindo aqui pra São Paulo, acho que tem essa veia migratória que acabou também atravessando, né, o meu interesse de pesquisa, né, que eu acho que é muito importante, né, quando a gente vai escolhendo qualquer área de atuação, é importante que a gente tenha muito claro ali qual que é o nosso desejo, né, o que nos move, eu acho que tanto na clínica quanto na pesquisa em si, eu vou tentando me balizar por aí, né, pela via do desejo, né, não à toa também vou escolhendo trabalhar com a psicanálise que pra mim vai fazer um sentido, acho que pensar também isso, né. Acho bacana assim, né, porque você vai contando e não dá pra não ir pensando na minha trajetória mesmo, né, também, quando eu comecei lá na faculdade também não sabia direito, porque eu acho que é um pouco isso que acontece, a gente escuta muito falar da psicologia enquanto psicologia clínica, quando a gente entra na faculdade a gente vê aí um leque de opções, né, acho que pós-pandemia a gente tem ainda mais essa procura e é mais claro também as questões da saúde mental e da importância do trabalho do psicólogo, né, que vem, eu acho que vem crescendo muito esse reconhecimento social, inclusive, né, e aí também transitei por diversas áreas até chegar lá na área da saúde, trabalhei em hospitais muito tempo, vim pra administração, mas a gente não deixa, né, também a parte da clínica e as outras áreas que a gente vai gostando aí, e a pesquisa é também, né, algo muito importante porque faz com que a gente possa também aprimorar cada vez mais o processo e o trabalho que a gente desenvolve, né, enquanto psicólogo de uma forma geral. Mas eu queria que você contasse pra gente também um pouquinho o quanto que você se sente parte ainda da São Camilo, quer dizer, com o egresso, né, você acha importante esse retorno, não só agora pro podcast, mas você tem ainda algum contato com professores, tem algum estímulo, tem algum, tem algum momento que você fala assim, puxa, preciso de alguma orientação, você procura alguém daqui, como é que você sente esse processo de ser camiliano, né, que a gente fala tanto, quer dizer, o camiliano, a gente entende como alguém quando ingressou no curso e que é pra vida toda, quantas vezes os egressos ou os alunos precisarem, nós estamos aqui pra fazer esse acompanhamento. Você sente isso? Total, assim, acho que essa experiência aqui na São Camilo foi uma experiência que não ficou nesses cinco anos de formação, né, permanece, mesmo que eu não tivesse, né, retomado o contato pela via do podcast ou qualquer outra via, mas acho que porque esses professores, né, que participaram da minha formação, por exemplo, foram professores que continuaram, né, acho que eu costumo falar bastante isso com todos ali, com os colegas, que a minha rede profissional começou aqui, né, com esses professores, com os colegas de sala, né, isso foi fundamental pra posteriormente construir, né, a minha clínica, isso foi fundamental pra posteriormente entrar no mundo da pesquisa, de entender, né, isso foi já na época da universidade, mas no pós isso acontece, assim, acho que porque fui me permitindo abrir essas portas, né, fui me permitindo ter uma relação que, bom, professores que viraram amigos também, mas relação, uma relação profissional mesmo, né, de troca, de, bom, vem cá, né, agora como colega vamos conversar sobre uma determinada situação, acho que só pra dar um exemplo, né, eu fiquei pensando aqui quando me formei em 2019 e peguei lá a minha carteirinha do CRP, né, tô cobiçada por quem vai se formando em psicologia, veio a pandemia, né, e aí isso foi um corte super, super abrupto, porque na formação até aquele período não se pensava muito, né, em como que a gente vai atender online, né, isso não só pra psicologia, eu acho que os setores da saúde no geral, assim, né, e aí foi um dos primeiros desafios que eu tive, né, de começar a pensar, bom, e agora, né, como que faz isso daqui no online, né, é só colocar uma tela, né, e filmar e começar a conversar ali com o paciente e fazer essa escuta, bom, acho que vai o topo além disso, né, e eu fui buscando apoio mesmo nessa rede que eu fui construindo e dividir com colegas, com professores também, o quanto que tava sendo difícil, né, esse início da clínica e ainda tinha que lidar com mais essa questão da pandemia, que as pessoas também começaram a buscar mais pro atendimento, né, então acho que a partir dessas trocas de angústia, de figurinha, de ansiedades, acho que foi se construindo o profissional que eu sou hoje também, né, foi se construindo a clínica que eu tenho, foi se construindo, enfim, um modo de pesquisa que eu acredito, né, até costumo dizer, Glaucia, que não uso muito esse termo clínica, né, porque eu acho que a nossa atuação é clínica, isso eu aprendi com o professor aqui na São Camilo, eu lembro dessa aula, assim, dele passar o semestre inteiro, né, discorrendo sobre esse assunto, pra no final ele dizer que a clínica era uma atitude, e não um espaço, né, e aí poder, né, pensar a nossa atuação a partir dessa atitude clínica, né, de escuta, uma escuta ética, eu acho que isso fez total diferença, assim, pra poder superar alguns desses desafios que apareceram depois, né, então só pra pontuar aí alguns, alguns, algumas experiências que eu tive logo depois que eu me formei, né. É bacana. Agora, conta pra gente um pouquinho, você tá no mestrado, na USP, né, nesse momento, e qual a tua perspectiva a partir deste mestrado, quer dizer, você foi fazer o mestrado só pela pesquisa, você pensa em outros horizontes dentro da profissão mesmo, como é que é isso? Olha, eu acho o campo da pesquisa um campo muito relevante, né, independente da universidade, eu acho que toda universidade, o centro universitário, enfim, é importante que tenha isso colocado como uma responsabilidade com o aluno e com a sociedade, né, eu venho caro na pesquisa muito desse lugar de o que a gente pode construir de conhecimento e dar de retorno, né, pra população, pra comunidade do outono, pra sociedade brasileira como um todo, né. Então, quando eu optei, né, em seguir pela via do mestrado, foi muito nessa condição, né, eu acho que os estágios durante a minha formação também acabaram me levando a pensar dessa forma, né, vou ser um pouco repetitivo, mas professores também foram me levando a pensar dessa forma, né, então, aqui tem uma responsabilidade da gente se formar enquanto profissional pra estar no mercado de trabalho, mas, e pra além disso, né, essa produção acadêmica, pra onde que vai, né, acho que era uma questão que a gente se fazia ainda na graduação e que ficou comigo, né, então, quando eu fui pro mestrado, eu fui pensando, bom, ok, quero mais um título ali na minha carreira, mas não é sobre isso, né, é sobre o que é possível transformar, né, na vida de outras pessoas a partir de um estudo que eu tô propondo, né, e não é sozinho, né, apesar das pessoas às vezes falarem, bom, o mestrado é muito solitário, o doutorado é muito solitário, a escrita às vezes vai ser solitária, mas a construção, ela é muito coletiva, né, eu acho que a tendência hoje no Brasil e em outros lugares do mundo é pensar a pesquisa de uma forma mais coletiva, acho que isso vai dando mais potência pra que a gente consiga transpor um conhecimento da academia pro mundo, acho que conhecimento pra ficar na academia, assim, particularmente não acho que serve de muita coisa, né, acho que precisa estar sendo aplicado, né, e aí foi mais ou menos assim que eu fui optando por essa escolha de seguir no mestrado, porque, enfim, pra além disso, né, tenho a intenção também de poder em algum momento entrar na carreira da docência, né, dar aula na universidade, acho que retribuir em alguma medida do que eu tive, assim, eu acho que eu fui forjado nessa ideia, então, sempre que eu tenho a oportunidade de poder voltar não só pros lugares por onde eu passei, mas poder voltar pra retribuir de alguma forma o que eu tive, eu acho que isso vai me fazendo desejar mais ainda, né, e, enfim, acho que é por aí que vai se encaminhando, pretendo continuar trabalhando com o consultório, acho que isso é importantíssimo, assim, pra minha formação, é algo que eu gosto muito de fazer, mas acho que também quero estar na sala de aula, né, quero estar fazendo pesquisa, mas quero estar na sala de aula, quero estar no front, né, acho que não cheguei a comentar, mas tive a oportunidade de retornar aqui pra São Camilo como preceptor, mais recente, range, e estar com os alunos ali no campo de estágio, nas primeiras idas ao campo de trabalhos, assim, muito complexos, de trabalhos que precisam, de fato, acontecer durante a formação, ali na graduação, acho que pra mim vem sendo muito gratificante, acho que de alguma forma vou já conseguindo retribuir um pouco disso que eu tive aqui, né, então, acho que vai por aí. Acho muito legal você falar dessa coisa social, porque a formação ela é uma formação pessoal, a gente investe no conhecimento, a gente precisa se dedicar pra nossa formação pessoal, ao mesmo tempo que a graduação, a instituição, ela agrega, ela traz essa responsabilidade social e a gente precisa fazer essa ponte entre as duas coisas, então, eu preciso entender da sociedade em que eu vivo, do mundo em que eu estou, até pra saber como é que eu vou atuar, né, e aí você falando da ponte com o estágio, né, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também, até pra gente mostrar um pouquinho da cara do curso de psicologia, enfim, daquilo que você viveu aqui, né, se nesses estágios ou nas disciplinas e quando a gente tem curricularização da extensão, né, se você foi percebendo essa, essa importância dessa relação, né, entre enquanto eu sou acadêmico, como vai ser a minha formação, e essa ponte dentro da instituição com a sociedade, o quanto que você teve de experiência, no sentido mesmo de estágios, de contato, você consegue contar pra gente um pouquinho melhor sobre isso? Sim, sim, acho que desde 2015 isso já acontecia, tô pegando esse tempo, esse recorte de quando eu iniciei a graduação, né, então acho que sempre foi uma formação que tem um embasamento teórico, tem, né, um rigor acadêmico e prático, né, então essas possibilidades de campo de estágio, acho que é o que enriquece qualquer curso, né, e acho que falando especificamente aqui da São Camilo, foi aonde eu comecei a pensar a minha prática, então por isso que eu acho que é tão importante, acho que faz essa transposição um pouco do universo teórico pra prática mesmo, né, e, né, retomando agora como preceptor, acho que vou me havendo novamente com isso, né, com esses primeiros momentos, com os alunos se perguntando, né, tá, mas nisso daqui, mas como que é isso aqui lá na instituição, como que lido com a instituição, porque, né, acho que são estágios que não estão focados só na clínica, né, são estágios que estão focados como você colocou, né, na parte hospitalar, né, ou como a gente fala da ênfase social, escolar também, mais recentemente, acho que vai ampliando um pouco pra pensar essa prática em outros universos, né, e acho que é essencial, assim, não acho que daria pra passar pra uma formação em psicologia sem passar também por essa prática ali no campo, né, acho que o aluno vai exercitando também sua escuta, né, vai exercitando essa atitude clínica, vai exercitando isso que é tão essencial pra um futuro ali profissional, né. Então, só pra contar pra quem tá aqui, né, assistindo, ouvindo a gente, né, aqui, a gente valoriza tanto a parte prática que a gente inicia os nossos estágios a partir do quarto semestre do curso. Pegando o gancho aí do que o Robert Wall falou, né, de que a gente entende que o raciocínio clínico, ele perpassa por todas as áreas da psicologia, né, então lá desde o quarto semestre ou a partir do quarto semestre a gente começa com os estágios justamente pra que o aluno possa ter muita experiência prática, né, e chegar lá na formação apesar de que sempre depois quando a gente cola a grau fica pra onde eu vou como é que eu vou fazer contar com o nosso apoio institucional coordenação professores pra esse encaminhamento que eu acho que foi um pouquinho que você foi contando aqui pra gente, né, e pra essa inserção no mercado sempre pensando no momento social em que a gente tá eu quero agradecer Oberbal imensamente a tua disponibilidade de tá aqui com a gente hoje conversando o nosso podcast fala aí egresso e a gente vai finalizando aqui espero que vocês acompanhem o próximo episódio obrigado nada obrigado a vocês a vocês Obrigado.